A Câmara Municipal de Tomar pretende avançar para a colocação de estacionamento tarifado na Avenida Cândido Madureira, na Rua dos Arcos, na Amorim Rosa, na Alameda 1 de Março, no Parque de Santeria e ainda na área do Mercado Municipal. Esta visão foi transmitida pelo Vice-Presidente da Autarquia, Rui Serrano, perante as cerca de seis dezenas de pessoas que marcaram presença na noite desta terça-feira no edifício da Ajunta de São João Batista, hoje sede da freguesia urbana, por altura da discussão pública relativamente ao projeto de regulamento de estacionamento tarifado. Em 2002, num processo do executivo anterior, da altura, existia uma visão, e eu gostava de voltar um pouco atrás na história, para vos relembrar qual é que era a visão desse executivo. Como sabem, temos parte de estacionamento nas traseiras da Câmara Municipal, que está com a dinâmica que todos nós sabemos, e, de certa forma, a troca para essa construção desse parque, no fundo, era aquilo que nós temos aqui nesta planta, que era mil lugares de estacionamento hipotocados ao nosso Conselho. Portanto, era esta a proposta que nós tínhamos no executivo em 2002, que, até 2010, esteve em cima da mesa. Estamos a falar de mil lugares da nossa cidade que iam ser concessionados à empresa Parque T. Como sabem, o parque teve o desfecho que teve. Neste momento, temos aquilo a que nós chamamos um ônus de 5 milhões de euros em cima, que está todos os anos presente no nosso orçamento, e, todos os meses, temos que pagar 100 mil euros por causa desta questão do parque T. A concessão não avançou e, portanto, este processo foi um processo encerrado. Contar-vos esta história um pouco para situar-vos no presente do que é que nós conseguimos e qual é que foi o nosso entendimento. Portanto, apanhámos este processo e tivemos uma lógica de que existe uma necessidade urgente de pôr os dois parques a funcionar a 100%. E, quando falamos a 100%, não é como nós chegarmos lá agora, neste momento, e que estão a 5 ou 6 ou 10 carros, é a 100%. Temos uma situação de dinâmica que queremos criar ao nível do comércio, que é fundamental ser introduzida. E esta questão do parque de estacionamento, dos dois parques de estacionamento que nós temos, mais a questão de todas aquelas apresentações que nós vamos agora introduzir, são fundamentais para criarmos uma verdadeira dinâmica no nosso centro histórico. E não só no nosso centro histórico, é na própria cidade. O que nós queremos é criar uma dinâmica no próprio parque. E, portanto, queremos que todos tenham esta oportunidade. Dar-vos um comparativo. E, presentemente, se vocês forem pedir um cartão para ter 24 horas sobre 30 dias, são 85 euros. São 85 euros, seja residente, seja colaborador, seja comerciante, seja o que for. E, portanto, é esta a nossa proposta em concreto que temos em cima da mesa para discussão. Tarifar. Como vêem, o mapa tem um conjunto, um linkado. Isto está disponível também no nosso sítio, da Câmara Municipal. Mas tem um tarifário. Portanto, os primeiros 30 minutos custam zero. Os segundos 30 minutos custam-nos 30 centavos. E, portanto, estamos a falar que numa hora precisamos pagar 30 centavos. Depois, a seguir, começam, portanto, entram noutros valores. Estamos a falar da segunda hora. E a terceira hora já começam a entrar em valores. São valores de 80 cêntimos. Portanto, que é para dissuasir também a permanência das pessoas em termos da utilização. Portanto, este é outro sinal claro. Os primeiros 30 minutos gratuitos. Os segundos 30 minutos a 30 cêntimos. Mas ainda vamos mais longe. E esta é uma medida que queremos, e já partilhámos também com o Acidoféber, no sentido de criarmos uma dinâmica que é preciso introduzir. E o que estamos a colocar e que estamos a estudar em termos de abordagem é o seguinte. Criarmos aquilo, vamos-lhe chamar neste momento, o temporário. que é, de certa forma, uma moeda. Uma moeda que é a nossa identidade. A identidade de tomar que a Câmara Municipal irá colocar em parceria com o Acidoféber. O Acidoféber vai ter aqui um papel fundamental nesta dinâmica, que é quase ser o rosto desta medida. Criar um front office, vamos chamá-lo assim, de todos os comerciantes que quiserem aderir, podem adquirir esta moeda, este temporário. E este temporário terá um custo, é o custo da nossa produção da moeda, porque vai ter um custo de fazer, em termos de execução, mas é um custo muito simbólico, que permite o quê? Permite que o comerciante faça a sua gestão sobre esse valor, e que permite, vamos considerar, um determinado comércio. Que, num conjunto, uma pessoa faz uma compra de 20 euros, ou 10 euros, ou 5 euros, ou se quiser, até pode ser na troca do café. Recebe esta moeda, recebe este temporário, e este temporário vai-nos permitir o seguinte. Vai-nos permitir, nos partos de sicionamento, a redução de uma hora. Portanto, ao entregar no parque de estacionamento, tem uma redução de uma hora, em termos de contabilidade de papadares. Mas também vai permitir uma volta nos nossos estudos. Portanto, é permitido fazer uma volta nos nossos estudos. Mas também vai permitir a utilização dos equipamentos esportivos. Eventualmente, uma hora na piscina municipal. Mas mais longe, temos concertos, temos o teatro, temos o cinema, temos tudo o que é a dinâmica do próprio município, que pode ser introduzida e dinamizada em torno desta ideia, que é, na troca de um temporário, tem um incentivo. E um incentivo é criar sinergias, é criar dinâmica, que permita que o nosso comércio seja dinamizado. Voltando agora um pouco à questão, deixando os parques de sicionamento, e agora vamos entrar nas ruas. Nós criámos, e está no regulamento, o cartão do residente do centro histórico. E o que é isto? Fazendo prova, de acordo com o que está regulamentado, tem direito a colocar na sua viatura um distico que permite a essa pessoa estacionar a sua viatura dentro desta área. Portanto, dentro desta área, só vamos permitir o estacionamento a residentes do centro histórico. Isto que fique claro. A prioridade é residentes do centro histórico que vão ser os únicos que vão poder estacionar dentro desta área. Todo o resto vai ter que procurar as suas periferias. Vão estar identificados, perfeitamente. Estamos em articulação com a Polícia de Segurança Pública, desta medida. É uma medida que se quer, também, de certa forma, para regular e para estimular a dinâmica económica. e acabarmos um pouco com aquilo que tem acontecido ao longo dos tempos que temos assistido, que é a completamente anarquia e tudo o que é dentro do centro histórico. Mas, vamos ainda mais longe. Vamos criar o cartão do mercado municipal. E este cartão, o que é que é? Nós queremos... regulamentar esta questão do parque de estacionamento, que tem a ver muito com o mercado. E o que é que queremos fazer? Queremos dar ao comerciante, ao agente económico que está a exercer a sua função dentro do mercado, queremos lhe dar um sinal. Um sinal positivo. E esse sinal é dizer-lhes caro comerciante, caro agente económico, você tem aqui um cartão, pode estacionar o seu carro próximo do seu estabelecimento, para que facilite, para que crie uma situação de dinâmica e de atividade. E, portanto, nós criámos este cartão do mercado municipal, com o intuito muito próprio de dar uma resposta e valorizar todos esses comerciantes. desta medida, claro, será introduzida quando nós tivermos o mercado municipal a funcionar a 100%. Mas, em relação a esta questão do mercado, eu ia vos colocar o seguinte. O mercado irá funcionar da seguinte forma. Será tarifado, esse é algo que nós queremos tarifar, que terá num período um tarifário de uma hora mínimo que tem que ser introduzido. Nós tentámos pôr a custo de zero a primeira hora, mas como temos que tirar um tiquet e a máquina não o permite, tem um custo de 20 cêntimos. Portanto, uma hora ou 20 cêntimos para parar o seu carro à porta do mercado para fazer as suas compras. Mas, terá outra medida, que é que quem quiser ficar aqui o dia todo estacionado, tira um tiquet do valor de 1 euro. Portanto, 24 horas, 1 euro, a primeira hora, 20 cêntimos. E esta medida é algo que nós queremos introduzir. Agora, o que é que surge aqui? Surge a questão que é Bem, então, mas o que é que a Câmara? Deve ter aqui alguma visão sobre o assunto. Nós temos as nossas convicções, mas queremos as partilhar com todos vós, e é isto que está aqui em causa. Há duas ou três situações que nós, entre nós, e já foi partilhado também com a Citofébia e com a Polícia de Assurança Pública, que achamos que devem acontecer. E então, é estas que nós vamos colocar. A Avenida Cânio de Madureira é indiscutível que é uma via é de tritamento comercial. Portanto, tem uma atividade de tritamento comercial e de vivência. Tem um conjunto de comércios e de atividades que nós achamos, não só por ser comercial, mas também por uma outra situação que nós vamos apresentar de seguida, que tem a ver com a deslocação da Praça de Táxis para a Avenida da Cânio de Madureira. E, portanto, esta é uma das artérias das ruas que nós entendemos que tem potencial para ser tarifada. Uma outra passa também pela questão da Rua dos Arcos. A Rua dos Táxis, a Rua dos Arcos. Portanto, são duas vias que todos nós conhecemos e vivemos isto todos os dias. e chega aqui o quarto de Táxis 9 já não encontra o lugar. Nem de um lado nem do outro. Portanto, temos é os funcionários dos serviços do Tribunal, é funcionários da Câmara, é os do Notoriado, do Bolsa Oratória. Portanto, quer dizer, chegamos lá, já não existe lugar. E estas duas vias são de potencial de vivência comercial e por isso queremos estimular e queremos dar esse sinal. E depois estamos a falar da Alameda 1 de Março. É indiscutível que a Alameda 1 de Março é o bom senso do ponto de vista da artéria que tem o maior potencial do ponto de vista comercial. E, portanto, esta é a nossa convicção que queríamos partilhar. São dois ou três pontos folgrais que achamos que deviam ser tarifados. e, portanto, a Alameda 1 de Março era também um outro ponto. E depois dar continuidade àquilo que já começou na Rua João Simões que é prolongada pela Rua Mourinho Rosa. E, portanto, toda essa zona, este T, que nós chamamos de T, de, eventualmente, também potenciar. depois temos este triângulo aqui, próximo, que também achamos que deve ser enquadrado. E temos o Parque de Estacionamento de Santairia que nós achamos que tem potencial para ser tarifado. Portanto, são estes os pontos sensíveis que nós temos estado a avaliar que não existe nenhuma decisão em relação a esse assunto. Portanto, o que nós temos são uma mancha e, bem, o Regulamento tinha que prever todas aquelas ruas porque imaginem que, de repente, surge uma questão que tem pertinência e deve ser valorizada. Uma das ruas que devemos ser aqui, ou aqui, ou aqui. Isto tem que estar previsto no Regulamento. A decisão não foi tomada, a decisão é para ser uma decisão participada com todos, e, para isso, este momento de reflexão que proporcionamos hoje é muito importante. Mas nós também gostaríamos de vos dar um pouco de algumas questões que nos foram colocadas ao longo destes últimos três meses em que estivemos a trabalhar sobre este tema e que é legítimo a Câmara também ter a sua visão para partilhar. Portanto, e é essa a nossa intenção, mas é um assunto que não está fechado, mas que nós queremos que assumir contributos, assumir vontades, assumir iniciativas vossas, dizerem-nos não, mas esta aqui se calhar é importante, ou dizerem não, isto é o maior disparado, não façam isso. Mas vamos ter que tomar uma decisão e essa decisão depois irá ser assumida numa participação também na Assembleia Municipal, mas depois em executivo e partilhada com todos, mas irá ter que ser assumida no seu devido tempo. Aqui está um pouco a questão do tarifário que há pouco vos falava, o bilhete de estacionamento diário no mercado municipal, a questão do estacionamento hora que nós estamos a criar e de certa forma na Avenida Marquês de Tomar já era 80 cêntimos a primeira hora e a segunda hora já era 1 euro, nós tentámos equilibrar e portanto em todas estas zonas que iremos tarifar, as ruas que iremos tarifar, será o valor hora de 80 cêntimos que temos previsto. Depois um outro tema que também é complementar a este, mas para nós tem sido também importante em valorizar, principalmente na parceria que temos criado com a Junta de Freguesia, que tem a ver com esta questão da alteração da mudança da praça da Rua dos Artos para a Avenida Cândido Madureira, que é importante, é fundamental esta valorização dos taxistas no sentido de terem uma maior visibilidade criando aquilo que nós achamos o poder de uma visão de uma dinâmica. Recordo-me sempre e falo sempre nisto que é vamos a todas as cidades e é onde nós vemos os táxis parados, é onde é o centro, é onde há cá dinâmica e isso mostra o desenvolvimento também de uma cidade e portanto queremos dar essa visibilidade e a colocação da praça de táxis com 14 lugares na Avenida Cândido Madureira. Parece-nos uma medida acertada também da forma como todo o fluxo em termos da mobilidade se pode fazer porque temos a rotunda ali localizada e depois temos a outra junto à Mata dos Sete Mundos que permite fazer o reposicionamento. Vamos criar novamente três lugares de táxis que de certa forma a praça estava esquecida à Rua Major Ferreira do Amaral mas achamos que é importante por causa da proximidade com o mercado sequer dinâmico e portanto isso pode também dar um outro tipo de resposta e de oferta e queremos valorizar esta zona junto à estação e isto é uma parceria que estamos a desenvolver com a Junta da Cidade e eventualmente fazer uma proteção para que permita que os táxis possam estar devidamente dar condições de dignidade também a quem trabalha ali todos os dias e valorizar o seu trabalho e de certa forma também marcar a sua presença. Novamente como comecei queria acabar estacionamento tomar arroba.cm.tomar.pt façam-te chegar as vossas sugestões façam-te chegar os vossos contributos é fundamental que isto seja uma proposta participada participada por todos pelo menos aqueles que queiram contribuir e dar a sua opinião porque volto a frisar não é um assunto que está fechado isto é uma proposta é uma visão que este Executivo tem neste momento que foi partilhada juntamente com a Junta de Frequesia juntamente com a Citofebre juntamente com a Polícia de Segurança Pública mas neste momento é para ser partilhada com todos vós para podermos acolher todos os contributos para nós conseguimos dar aquilo que nós queremos efetivamente é tornar tomar uma comunidade viva e com dinâmica económica e isso é fundamental e o estacionamento é uma das peças-chave que nós temos que dar resposta o Largo do Pelourinho o arranjo do Largo do Pelourinho como o Sr. Vice-Presidente disse muito bem o Largo do Pelourinho é um ponto de entrada na nossa cidade e efetivamente aquilo que se passa neste momento é que não tem ordenamento nenhum não é um Largo que permita temos lá um monumento que é o Pelourinho que está completamente tapado com aqueles New Jersey que são aqueles aqueles blocos de cimento que ali estão e os carros completamente desordenados por outro lado como sabem há um conjunto de autocarros quando chegam param ali para os turistas sair e saem para cima dos caixotes do lixo portanto esta é uma das questões que está em cima da mesa segunda questão que está em cima da mesa são os dois parques de estacionamento portanto que há aqui um conjunto de alterações que nós nos propomos fazer nomeadamente quanto ao tarifário aumentar o número de as diferentes tipologias de pessoas que podem e que têm tarifários diferentes para a utilização dos parques de estacionamento terceira questão que está em cima da mesa o ordenamento do trânsito no centro histórico não só pelas razões que o senhor vice-presidente apontou mas também por razões de proteção civil deixem-me dar-vos um exemplo que alguns de vós possivelmente sabem ainda há pouco tempo uma senhora no centro histórico sentiu-se mal e pelo facto do estacionamento estar completamente desordenado não foi possível a ambulância chegar junto à casa da senhora e a senhora teve que ser transportada para a ambulância em braços portanto era uma situação que permitia esse tipo de transporte mas não é desejável que isso aconteça e portanto por questões também de proteção civil e de segurança temos de ordenar o estacionamento no centro histórico quarta questão em cima da mesa o estacionamento à superfície aquilo que está em cima da mesa é e o que foi aprovado em reunião de câmara foi estas duas zonas de estacionamento à superfície que o senhor vice-presidente indicou e porquê zonas aquilo que o senhor vice-presidente disse e indicou aqui algumas ruas e aí já descemos ao nível da rua indicou algumas ruas que para nós nos parecem interessantes do ponto de vista de tarifar se nós não indicarmos zonas cada vez que tivermos que estar a tarifar uma rua temos que estar a alterar o regulamento e portanto se o regulamento prevê zonas qualquer tarifação dessas ruas será feita de forma faceada mas já tem um regulamento que o permite e regulamento esse que é o que vai estar em discussão pública e é para aí que nós solicitamos os vossos contributos quinta questão em cima da mesa a questão da praça dos táxis portanto não só para dar mais visibilidade aquilo que nos propomos é criar 14 lugares de táxis na Cândido Madureira mais 3 na Major Ferreira do Amaral que aliás antigamente já lá existia uma praça de táxis não só para dar mais visibilidade mas também para ordenar a questão da saída e da entrada dos táxis visto ter duas rotundas onde podem facilmente circular e passo e não me esqueço e uma última questão sexta e última questão que o senhor vice-presidente também referiu que é algo que estamos a estudar que também é um desejo não só dos taxistas mas também dos utilizadores que é na praça de táxis em frente à estação criar ali uma cobertura para que as pessoas quando estão à espera dos transportes tenham ali algum conforto para não estar nos moldes em questão como todos vocês conhecem e aí e aí Obrigado.